Olá pessoal, tudo bem? Só que traz a nossa irmã do Berriscast Em procura de... Rafa Caramba Não, deu bem que saiu aqui, gente Epa, vibrou Peguei Ai, eu tô cansado dessas fraldas vidas E aí E aí E aí E aí E aí Eu não vou passar o meu... Eu vou passar o meu... Não, eu não vou passar! Eu vou passar o meu... Gente, só falta mais Só falta mais um mil Não precisa de outra missão de Raben Para eu poder Eu acho que eu já peguei isso Esse daqui Eu acho que é um mil 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 Eu acho que é um mil